As tropas francesas retomaram a cidade de Tessalita aos rebeldes no Mali. As forças francesas lançaram uma ofensiva durante a noite e capturaram o controle da zona junto à fronteira com a Argélia, no norte do país. Controlam agora a cidade e o aeroporto. A operação deve o apoio de tropas paraquedistas. A França confirmou que o objetivo da intervenção no Mali é poder entregar o mais rapidamente possível o controle às tropas malianas e das outras forças africanas no terreno. O norte do país, em parte ocupado pelos rebeldes islamitas, é a zona sensível. Em Gau, outra cidade da região, os soldados malianos redobraram a segurança. Um dia depois do primeiro atentado de suicídio alguma vez ocorrido no país. Foram também capturados dois outros jovens com cintos de explosivos. A França e a ONU estão preocupadas com a violência por parte das forças malianas perto de Tombuctu. Foram desenterrados os corpos de dois homens da minoria árabe que terão sido mortos pelas tropas do Mali.